A abertura do comércio aos domingos e feriados é ponto da regulamentação da profissão de comerciário que interessa a empregados e empregadores e também a todos nós que somos consumidores. Nós fomos às ruas perguntar para as pessoas, você é contra ou a favor da abertura do comércio nessas datas? Já ganha pouco, ainda vai trabalhar no sábado e domingo, em feriado. No feriado eu acho totalmente injusto, porque é um momento que o funcionário do comércio tem, tem família também, para não sofrer, para sair com a família e no domingo fazer a escala. Acredito que sim, porque a gente que trabalha na semana não tem tempo, aí é bom a gente ir para o shopping no domingo. Sou contra, porque é que todo trabalhador tem direito de descansar, não é só o patrão encher os bolsos e não pagar eles. Trabalhar é humano, você é remunerado aí, você trabalha todo dia, eu trabalho todo dia, não acho que eu faço nada demais. Todos nós que é brasileiro tem que trabalhar. Veja agora o que acham empregados e empregadores. O grande argumento do empresário de trabalhar os domingos é justamente porque está faltando horário para o consumidor fazer suas compras. A nossa atividade, ela está intimamente ligada a consumo e nós temos que respeitar peculiaridades setoriais, mas regionais inclusive, hábitos e costumes. Vamos deixar o domingo para o dia de descanso, para o trabalhador ficar com a sua família e vamos ampliar o horário dia de semana. Isto é um retrocesso muito grande no país também, outro retrocesso grande, não é por aí. Não é possível você pegar no sábado às 19 horas, parar o comércio, no sábado e parar no domingo. O setor de veículos vende veículos quando? Quando nós vemos os feirões acontecendo. Ninguém faz feirão de segunda e terça-feira, é no final de semana. Nós queremos que todos tenham o direito ao descanso, a recompor as suas energias, porque uma jornada de trabalho extensa não é fácil. Principalmente na nossa categoria, que tem mais de 50% de trabalhadores do sexo feminino e isso tem trazido grande sacrifício para as famílias brasileiras. Onde ficam os filhos desses comerciários, quando um está no local de trabalho e o outro está no outro, com quem ficam os filhos? Nós precisamos fazer uma avaliação correta, porque senão nós caímos, podemos cair numa contradição, assim, ao invés da criação de empregos, nós vamos fechar empregos. Não queremos trabalhar nos domingos e feriados, mas que se faça uma negociação justa. Parece que os trabalhadores também ganhem com o trabalho nos domingos e feriados. E os senadores, o que acham? Desde que passe por acordo ou convenção coletiva entre a entidade dos trabalhadores e dos empregadores. Naturalmente ele será mais bem remunerado naquele dia que ele tem que deixar a família e atender a população. No mundo todo você tem o comércio abrindo nos finais de semana. Então vejo que isso não vai ter de forma nenhuma como prejudicar o comerciário, desde que a profissão esteja regulamentada e que seja bem definido o que é o trabalho sábado e domingo. Empregados e empregadores discordam sobre os principais pontos da proposta, mas acreditam na importância da lei que regulamenta a profissão. Veja as conclusões do debate. A proposta legislativa que trata da regulamentação da profissão de comerciário esbarra em questões de grande importância que merecem ser analisadas com extremo cuidado. Jornada menor, piso maior, registro profissional, elevação da autoestima, exigência de treinamentos específicos, fim da pulverização da categoria. E é isso que o projeto traz para nós. Ele traz a possibilidade de humanizar o trabalho para essa categoria que é tão massacrada. Nós precisamos, na verdade, nos preparar exatamente para os novos desafios que vêm para o setor de varejo, para o comércio em geral. A internet vai abocanhar uma parte do varejo. Ela vai abocanhar uma parte importante do varejo. Esse debate é extremamente importante para isso, companheiros e companheiras. Cabe a nós ter o discernimento de que, diante desses dois projetos que foram apresentados, construir um projeto que consiga representar uma viabilidade concreta de aprovação. Nós estamos dispostos a construir um caminho que seja sólido em prol do crescimento da sociedade brasileira como um todo, neste momento representado pelos trabalhadores. A audiência pública, ele traz para a gente subsídios dos dois lados. Daqueles que estão sendo beneficiados com a lei e também daqueles que, de uma maneira ou de outra, têm interesses também referentes a essa lei. Então, a gente pode avaliar melhor, ter mais informações para que possamos realmente fazer um projeto, uma relatoria que seja compatível com a realidade, no sentido de trazer melhorias. Em Discussão fica por aqui. Nós nos vemos na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho